Lula pela participação nessa música, vou soltar aqui pra vocês um trechinho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Eu vou mandando um papo reto nesse meu piseiro Lula é o melhor pro povo brasileiro Eu vou mandando um papo reto nesse meu piseiro Lula é o melhor pro povo brasileiro E não tem jeito não, o homem é potente E mais uma vez vai ser o nosso presidente então Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Chupa, chupa, que a cana é doce meu filho Tchau.